Assim Começou assim Uma coisa sem graça Coisa boba que passa Que ninguém percebeu Assim Depois ficou assim Quis fazer um carinho Receber um carinho E você percebeu Fez-se Uma pausa no tempo Cessou Todo o meu pensamento E como Acontece uma flor Também Acontece o amor Assim Sucedeu assim E foi tão de repente Que a cabeça da gente Virou só coração Não Poderia supor Que o amor Me pudesse prender Abriu-se em meu peito Um vulcão E nasceu a paixão Um vulcão E som de repente